O sistema FIEP inaugurou o FabLab da indústria em São José dos Pinhais. A estrutura integra os conceitos da indústria 4.0 com ferramentas de fabricação digital, fornecendo um espaço de formação para os profissionais da indústria do futuro e de experimentação de novas tecnologias. Um laboratório como esse, com equipamentos de última geração, eles vão dar um suporte a mais para a estrutura que nós temos aqui, mas para o atendimento para a indústria aqui de São José dos Pinhais. Tem muitas oportunidades que esse FabLab vai oportunizar para os alunos do SESI e do SENAI e para as indústrias de São José dos Pinhais, região metropolitana e do Paraná. Além das tecnologias que estarão disponíveis, serão ofertados para a comunidade cursos, palestras e oficinas com temas relacionados à inovação e empreendedorismo. Para nós é uma alegria poder contar com a FIEP, poder contar com a faculdade da indústria e nessa parceria com a nossa administração, com a nossa prefeitura, com as entidades que com certeza estão envolvidas, eu acredito que é um ganho para São José dos Pinhais, mas mais importante, é um ganho para as pessoas. Na ocasião, foi realizada a premiação do Grand Prix Renault 2019, uma competição com base nos conceitos de inovação aberta, com equipes multidisciplinares de alunos do SESI, SENAI e faculdades da indústria, que lidaram com desafios diretamente ligados às novas tendências de mercado da montadora. Nós acreditamos que essa parceria com as universidades, elas contribuem muito na questão da nossa competência interna. Então, sempre quando a gente tem algum tema que nós percebemos a possibilidade de agregar conhecimento vindo dos alunos, a gente faz questão de compartilhar. Nós nos beneficiamos com as ideias geradas fora da nossa instituição e eles agregam na carreira deles. Isso contribui para a gente pegar as ideias já do meio em que eles vivem, que também refletem a necessidade que a gente vai ter que desenvolver para os nossos clientes ou para os nossos usuários no futuro. Contribui para a minha carreira imensamente, é o contato com pessoas de outras áreas. Essa troca de ideias é sensacional, é um aprendizado incrível, é inexplicável. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria.